Fala, meus amigos, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos concluir o estudo da exceção de pré-executividade. Ficaram faltando pouquíssimas questões para a gente encerrar esse tema, né? Então, esse vídeo aqui, ele vai ser um vídeo mais curtinho, tá bom? Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, galera, então estamos de volta para encerrar de uma vez por todas o estudo da exceção de pré-executividade. Bom, algumas questões finais. Primeira delas, professor, cabe recurso da decisão que aprecia a exceção de pré-executividade? Então, nós vimos no vídeo anterior que o procedimento da exceção de pré-executividade é muito simples. O executado suscita a questão, O juiz ouve o exequente dentro de um prazo que ele vai assinalar e, ouvido o exequente, o juiz decide a exceção. Bem simples, né? E aí eu pergunto, contra essa decisão que aprecia a exceção de pré-executividade, cabe recurso? E a resposta é sim, cabe recurso sim. A questão que se coloca é, muito bem, cabe recurso, mas qual? Desse vasto universo aí de recursos que nós temos no CPC, no processo civil, de forma geral, qual é o recurso adequado? Bom, vamos lá. Regra geral, regra geral, quando o juiz decide, aprecia, uma exceção de pré-executividade, ele o faz por meio de decisão interlocutória. Tudo bem? Então, geralmente, quando o juiz aprecia a exceção de pré-executividade, ele o faz por meio de decisão interlocutória. Contra esta decisão interlocutória, cabe o recurso de agravo de instrumento, por conta daquilo que dispõe o artigo 1015, no seu parágrafo único. Tudo bem? Então, por força do 1015, parágrafo único, o recurso, neste caso, será o agravo de instrumento. Tranquilo? Acontece que eu disse a vocês, que, regra geral, o juiz aprecia a exceção de pré-executividade por meio de decisão interlocutória, caso em que cabe agravo de instrumento. Todavia, em algumas situações, é possível que a decisão que analisa a exceção de pré-executividade, a decisão que aprecia a exceção de pré-executividade, essa decisão pode acabar levando à extinção do processo de execução. E, neste caso, você tem que tomar cuidado, porque, se o juiz acabar extinguindo o processo de execução, ele não o fará por meio de decisão interlocutória, mas, sim, por meio de sentença. E aí, nesta hipótese, o recurso cabível será o recurso de apelação. Tudo bem? Então, em termos de recurso contra a decisão que aprecia a exceção de pré-executividade, tome cuidado. Regra geral é uma decisão interlocutória, por isso, cabe agravo de instrumento nos termos do 1015, parágrafo único. Porém, se o juiz extinguir o processo de execução, ele o fará por meio de sentença, caso em que o recurso adequado é o recurso de apelação. Tudo bem? Então, para a gente encerrar o nosso estudo, eu vou chamar aqui a nossa lousa para nós organizarmos as últimas informações. Vamos lá. Muito bem, galera. Então, algumas questões finais sobre a exceção de pré-executividade. A primeira delas, já falamos, recurso. Recurso contra a decisão que julga a exceção de pré-executividade. Regra geral. Regra geral. O recurso é o agravo de instrumento. É o agravo de instrumento. Porque, geralmente, né, a decisão que aprecia a exceção de pré-executividade é uma decisão interlocutória. E aí, cabe agravo de instrumento por força do artigo 1015. parágrafo único do CPC. Esse parágrafo único prevê que o recurso de agravo de instrumento, ele é cabível, né, contra qualquer decisão no cumprimento de sentença. Então, depois, se você for aí no teu CPC, joga aí no Google, 1015 parágrafo único, você vai ver que o recurso de agravo de instrumento, ele é cabível contra qualquer decisão no cumprimento de sentença. Todavia, nós temos uma exceção, né, porque pode acontecer, pode acontecer, do juiz acolher a exceção de pré-executividade e, com isso, extinguir o processo de execução. Nesse caso, o recurso será o recurso de apelação, porque aí o juiz proferirá uma sentença e não uma decisão interlocutória. Tudo bem? Então, isso aqui serviu só para a gente sistematizar o que já vimos. Professor, Como ficam os honorários? Como ficam aí os honorários advocatícios na exceção de pré-executividade? Pergunta boa, né? Afinal de contas, vamos falar um pouquinho de dinheiro, né? E aí, professor, cabe honorários de advogado na exceção de pré-executividade? Então, vamos lá. Algumas ponderações. Primeiro. Primeira ponderação. Imagine que a decisão que apreciou a exceção de pré-executividade acabou extinguindo o processo de execução. Tudo bem? Então, houve a extinção... Primeira situação. Houve a extinção da execução. Houve a extinção da execução. O juiz analisou a exceção de pré-executividade e acabou extinguindo a execução. Nesse caso aqui... Nesse caso aqui... Nesse caso aqui... O exequente... O exequente... Será condenado ao pagamento de honorários. Então, o exequente é condenado ao pagamento de honorários. Tudo bem? E aí, esses honorários, né? Eles vão ser arbitrados nos termos do artigo 85. Especificamente aí, seus parágrafos segundo a oitavo. Tudo bem? Então, primeira situação. Extinção da execução. Nesse caso, o exequente é condenado ao pagamento de honorários de advogado. Esses honorários serão arbitrados nos termos do artigo 85, parágrafos segundo a oitavo. Segunda possibilidade. Segunda possibilidade. Houve o acolhimento... Houve o acolhimento parcial. Houve o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. Houve o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. Tudo bem? Então, houve acolhimento parcial. Nesse caso, do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, também são devidos honorários. Então, são devidos honorários... São devidos honorários de advogado. E aí, esses honorários aqui, só para ficar claro, eles incidirão sobre a parcela... Eles incidirão sobre a parcela da execução... Extinta. Então, no acolhimento parcial, no acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, também são devidos honorários. E eles incidirão sobre a parcela da execução extinta. Tudo bem? Agora, existe ainda uma terceira possibilidade, que é a rejeição... Rejeição completa da exceção de pré-executividade. Então, terceira hipótese é a rejeição completa da exceção de pré-executividade. Muito bem, e aí, nesse caso, como é que fica? Se houve rejeição completa, então não são devidos... Não são devidos os honorários de advogado. Tudo bem? Então, nesse caso, havendo rejeição completa da exceção de pré-executividade, não serão devidos honorários de advogado ao exequente. Tudo bem? Claro, salvo aqueles que já foram arbitrados no próprio cumprimento de sentença. Tudo bem, meus caros? Então, sobre os honorários, você tem que tomar cuidado com essas três possibilidades. Extinção da execução, o acolhimento parcial da exceção e a rejeição completa da exceção de pré-executividade. Neste último caso, repito, como não houve aí uma nova relação jurídica processual, houve a rejeição completa da exceção, né? Então, não houve, não foi instaurada uma nova relação jurídica processual, não serão devidos honorários de advogado ao exequente. Tudo bem? Salvo aqueles já arbitrados no próprio cumprimento de sentença. Tudo bem, galera? Então, hoje o vídeo vai ficando por aqui, um vídeo um pouco mais curtinho, né? Mas, encerramos o estudo da exceção de pré-executividade. Fica ligado, porque a partir do próximo vídeo, vamos mudar de tema. Claro, continuamos ainda falando sobre cumprimento de sentença. Ainda tem um monte de coisa para ver. Mas, mudaremos o assunto. Próximo vídeo, começaremos a falar sobre o cumprimento provisório de sentença. Te espero lá. Forte abraço e bons estudos.